É bonito lhe ver, é tanto prazer que seu canto me dá Eu sei que eu sou a luz, tua força por luz, a coxé hoje vou amar É bonito lhe ver, é tanto prazer que seu canto me dá Eu sei que eu sou a luz, tua força por luz, a coxé hoje vou amar A coxé hoje vou amar, seu batom vai se acender, sua estrela vai brilhar Seu olhar me escondecer, eu não sei, tchau, juopá, ilumine meu viver Chegou, tchau, 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 juopá, chegou Chegou, tchau, 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 juopá, chegou É bonito lhe ver, é tanto prazer que seu canto me dá Eu sei que eu sou a luz, sua força por luz, a coxé hoje vou amar A força é ajuobá, seu padrão vai se acertar Sua estrela vai brilhar, seu olhar me esmolhecer Eu não sei de ajuobá, e no mínimo viver Chegou, chamou dajuobá, chegou O povo de samba em pé chamou Eu quero reconhecer Chegou, chamou dajuobá, chegou O povo de samba em pé chamou Eu quero reconhecer Eu não sei de ajuobá, e no mínimo viver Chegou, chamou dajuobá, chegou O povo de santo que chamou Eu quero reconhecer Chocou, mamou a canjo ou macho Chocou, o povo de santo que chamou Eu quero reconhecer Chocou, mamou a canjo